Bom, tudo bem com vocês? Espero que sim Vamos trazer mais um vídeo aqui, né? Da Granny, né? E hoje vai ser o último Vídeo da Digotina, tá? 4 de 4 Lembrando, tá? Deixar seu muito Seu gostei aí, tá? E se inscreve logo Bora começar aqui Último Vídeo da Digotina Tá? A gente vai acabar com hoje, tá? Versão 1.4, tá? A playlist vai estar tudo completa Se quiser assistir Aí vamos fazer da versão 1.5 já, tá? 1.5 Tá? Vai ser 1.5 Depois vai fazer 1.6 No vídeo, tá? 1.6 E só Acabou Então essa aqui vai ser a última 1.4, tá? 1.4 vai ser a última Último vídeo Aí depois vai ser 1.5 Aí lembrando Tá aqui 1.5 A gente vai ter que fazer Vai ter que fazer Algumas coisas, tá? Tentar até baixar o mod também, né? Vai ficar mais fácil Vamos pegar a... A arma logo, né? Eu gostei muito dessa versão aqui A versão 1.4 É a única coisa que você tem, né? Então Agora é a versão 1.5, tá? Lembrando que ela não pode tacar a gente, tá? A gente tá com mod E achamos a arma Beleza Vem, vem, vem Pode vir, pode vir Cadê o negócio da arma? Sumiu Vem aqui Vem aqui Vamo lá 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 Daqui a pouco, depois vai começar outro jogo de terror que tá aqui. Daqui a pouco, depois... Basta pegar as coisas. Vai, sai. Vai pegar as coisas. Vai ficar assim. Bem, pega o certo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL